Aqui tem, aqui tem a Vera Reicher, aqui tem a Angela que toda semana traz coisas lindas. Hoje ela fez eu colocar esse blazer aqui, gente. Olha esse blazer, que lindo detalhe dele das costas. Muito bonito mesmo, Angela. Arrasou, hein? Quanto esse blazer? Esse blazer é da linha de verão da Minaribe, tá saindo por 40 reais. Gente, 40 reais. Olha, Minaribe por 40 reais e tem várias cores, tem estampado, tem liso, né, Angela? Olha, vale a pena conferir, né? Vale a pena, essa coleção de verão tá bem bonita. Tá bem bonita mesmo. Falando em coleção de verão, olha os vestidos, esses vestidos estão um mais lindo que o outro e veste muito bem. Esse de que, é Minaribe também? Esse também da linha da Minaribe, esses vestidos estão saindo por 70 reais. Tem vários outros modelos, toda semana chegando uma linha nova com modelos diferentes. E a numeração da Minaribe vai? É do 38 ao 48. Gente, 38 ao 48, olha, um mais lindo que o outro, esse preto tá divino, adorei. E tem também a moda festa, olha esse vestido de festa que curto, que também é novidade, chegou agora. Olha esse vestido que coisa mais linda, esse com bordado. Agora, pasme, esse vestido e esse vestido de festa, a partir de 40 reais. É isso mesmo que você ouviu. 40 reais. Vestido de festa vai de 40 a 70 reais. Tem longo, tem curto. Quer dizer, vale a pena você vir correndo pra cá, lembrando que não aceita cartão de crédito. Só cheque ou dinheiro, não é isso? É isso mesmo. Agora, as calças também, que eu não posso deixar. Eu até separei aqui, eu pedi pra Angela pegar aqui. Eu separei porque, gente, vocês estão vendo essas calças? Olha, cada calça legal. Pega aí, Angela. Gente, olha, calça jeans. Olha a lavagem dessa calça, dessa de sarja. Colorida, olha o detalhe no bolso. Olha só que calça. E olha, gente, a numeração é do 36 ao 48. Vem correndo, sabe quanto? 20 reais, isso mesmo. Não ouviu errado. 20 reais essas calças. Tem certeza? Absoluta certeza. Então, olha, vem correndo pra cá, Vera Raixa. Você vai encontrar tudo isso e muito mais. Tem as bolsas, as carteiras, olha. Vem correndo pra cá, porque aqui realmente tem a equipe da Angela que tá aqui pronta pra te atender e pra te fazer o melhor e te mostrar o melhor, tá, gente? Então, olha, aqui, Vera Raixa. Com 20 reais você leva uma calça. Com 40 reais você leva um blazer. Com 70 reais você leva vestido da Minaribe, coleção nova de verão. Quer dizer, vale a pena. E vestido de festa pra ser madrinha de casamento, por apenas a partir de 40 reais, de 40 a 70 reais, quer dizer, quer ficar chique? Chique é pagar pouco, não é isso? Na Vera Raixa. Então, vem pra cá, que fica aqui na rua São João da Aliança. No número 79, altura do 4006 da Avenida Doutor Timóteo Penteado. O telefone é 2452-6441. Quer dizer que vem pra cá, que aqui tem. Aqui tem. Ó, você vai adorar, vem pra cá. Essa minha calça também é Vera Raixa, olha que linda. Viu? Vem pra cá.